Olha, Ari, eu sinto feliz porque nós, o povo de Nova Olinda, nessa última eleição, votou, você veja que Efraim tirou 52% dos votos válidos. É uma grande votação para um município pequeno. O Wilson Santiago, que é um homem que vem revelando uma coisa fora do comum, eu ligo para o Wilson Santiago, com 10 minutos, 20 minutos, ele já está retornando e fazendo aquilo que eu estou pedindo. Ele é um deputado excelente, ele tirou 46% dos votos. Pedro Cunha Lima foi muito bem votado no primeiro turno, perdeu o Pajão Azevedo por 36 votos, 36 votos. Então, eu acho que o povo de Nova Olinda está do nosso lado tirando por base essa eleição. Essa eleição, tomando por base essa eleição, você vê que vai tudo bem, graças a Deus. E o que eu estou achando mesmo, interessada, são esses apoios dos nossos candidatos que têm poder, que mandam recursos para o município. Quem manda recursos para os municípios? Senadores, deputados federais, o deputado estadual Eduardo Carneiro, que é da base do governo. E deputado Eduardo Carneiro, ressaltando, doutora do Carmo, a senhora apoiou o deputado Caio Roberto, e agora está firmado com o deputado Eduardo Carneiro, não é isso? Na eleição passada, a gente combinou com Caio Roberto, que a gente seria aquela última vez que votava em Caio. Caio, eu gosto dele, eu amo ele, é um amor muito grande e tudo, mas a gente já estava pensando em fazer uma mudança, até mesmo pela falta de que ele ficava muito ausente da cidade de Nova Olinda, e o povo reclamava de Caio Roberto, mas um deputado excelente, bom, companheiro, tudo. Mas é assim mesmo, a política tem que haver essa diversidade. Uma coisa democrática, uma coisa que muda a qualquer momento, mas nós estamos com todos aqueles parceiros que mandam recursos para os municípios, nós estamos com ele. O que faltava mesmo era o Hugo Mota, e agora nós já estamos, essa semana vamos entrar com o Hugo Mota e fechar esse acordo. Quando eu penso em Nova Olinda, eu penso que Nova Olinda vai crescer, Nova Olinda vai subir. Eu não penso em outra coisa, eu não penso em mim. Eu não quero saber se eu estou com a roupa bonita ou se estou com a roupa feia. Eu quero saber se Nova Olinda está bonita, se Nova Olinda está linda, se Nova Olinda está desenvolvendo, se o povo está feliz, é isso que eu penso. Se o povo está feliz, se a pobreza está vivendo melhor, é isso que eu penso. E isso é o que eu vou pensar até o fim. Se Deus quiser, com Deus no coração, com Jesus Cristo dentro do meu coração, nós vamos vencer todas as adversidades que porventura possam surgir e que estão surgindo.